Mas eu tenho que chegar lá com essa comida e eu tô com muita fome e eu acho que eu vou ter que comer um pedaço desse pão, pão, uns pedaços de linguiça, mas tá tudo estragado, mas eu não aguento mais a fome, eu acho que eu vou levar. Mas olha aí, eu não vou fazer isso não, quantos empregados do meu pai sentam na mesa com ele e eu aqui ó, tô perecendo de fome, tudo nessa condição mal trapilha, minha barba já cresceu, meu sapato, esse aqui eu achei, por isso que eu tô correndo no pé, eu vou tomar uma decisão, eu sei que eu estraguei tudo, a herança que meu pai me deu, meu pai dividiu a fazenda, eu fui culpado do meu pai vender a fazenda, porque meu pai não queria que eu fosse embora e eu preferia o dinheiro, eu saí pelo mundo e agora olha a situação que eu tô, que eu me encontro, olha só, se eu não quiser morrer de fome, mas eu vou deixar isso pra lá, vou voltar e vou dizer pra ele, pai eu pequei, eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor e contra Deus, o Senhor pode me tratar que nem um empregado, tá bom, não precisa me tratar como filho, vou voltar, deixa essa comida pra lá e vou voltar, eu tenho certeza, espere aí, até parece que eu já tô vendo, o meu pai vindo de encontro comigo, e sim, ele está vindo de encontro comigo, porque em espírito, eu tô sentindo isso, então, eu vou encontrar com ele.